E aí amigos, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Hoje é quinta-feira, quinta-feira santa, vai, daqui a um pouco vai começar a missa de lava-pés aqui no Santuário Nacional, tá chegando bastante devotos, né? O pátio tá chegando bastante, o carro passeio aqui, né? Lá embaixo do shopping e a gente vem aqui dizer pra vocês que é gostoso demais estar aqui sempre mostrando o Santuário Nacional, a casa da mãezinha querida e quero dizer pra vocês que amanhã tem Via Sacra, é, no Morro Cruzeiro, subir no Morro Cruzeiro amanhã, às seis horas da manhã, tem Via Sacra aqui, Aparecida quem estiver aqui, dá pra subir, né? ir lá, subir no Morro Cruzeiro, não havia a sacra eu vou ver se dá tempo pra eu chegar lá, na parte da manhã e fazer a nossa gravação do dia, beleza? E a gente tá muito feliz de estar aqui mais uma vez mandando vídeo pra vocês, isso é bom demais da conta então eu peço pra vocês que não é inscrito, se inscreve no canal troca o sininho e dá aquele like e tô mostrando pra vocês aqui também como que tá o andamento da obra, né? das obras aqui no Santuário, olha pra você ver é, bastante pilastras, é concretada, né? eles vão chegar até aqui, ó essa estrutura da construída vai chegar até aqui na Capela do Batismo, né? lá na Capela dos Padres Falecidos já tá quase chegando agora tão embalada aqui, nesse lado de cá, beleza? o revestimento tá lindo, 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 né? e a casa mãe tá aqui sempre esperando pros seus filhinhos virem aqui pedir a benção mais em querida e a gente fica feliz de ver essa cidade sempre cheia esse pátio sempre cheio de devotos isso é lindo, lindo, lindo demais é vocês que sustentam tudo isso aqui, gente é vocês, devotos sem vocês tudo para tudo para, para, para mesmo se você não vir aqui, ah, isso aqui tudo acaba é então, se existe o Santuário Nacional existe a Basílica Velha existe Passarela existe o Bondinho existe a Cidade do Romeiro porque tem devotos aqui que vêm aqui e usa esse ponto turístico visita, faz movimento aqui faz movimento na Feira Livre, pela cidade é vocês que sustentam tudo isso sem vocês, tudo para nós tivemos, sentimos na pele na época da pandemia que teve, né? vocês sabem disso, né? como que foi, né? foi difícil muita gente teve que pedir ajuda pro governo que tava passando dificuldade é teve muita gente passando fome não tinha onde tirar renda não tinha aonde aí a volta de vocês de volta chegando de volta na casa da mãe foi uma alegria e a gente tem que dar valor nisso valor muito em vocês vocês são muito especial é vocês são muito especial vocês valem ouro vocês são tesouro vocês são milagres de Nossa Senhora para as nossas vidas então o milagroso os milagrosos Nossa Santinha demais muito milagrosa e vocês são faz parte desse milagre e vocês vêm até aqui e sustentar essa cidade né? então em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo nós estamos sempre aqui amanhã sexta-feira maior se Deus quiser nós vamos ensinar e mandar vídeo e a gente se pedindo mais um vídeo e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau galera fui fique com Deus amado tchau fui tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho